E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de last day. O vídeo de hoje tá espetacular galera, porque eu vou trazer uma solução pra você conseguir comprar ouro, comprar essa moeda do jogo, beleza? Grátis galera, grátis, só vai depender do seu esforço, não é hack, é uma parada honesta, entendeu? Vou tá mostrando pra vocês 5 formas de como você conseguir bastante ouro, bastante moeda em uma semana pra você trocar por gift card, valeu galera? Mas depende de você, tá? Eu conto com o apoio de vocês aí, não tem nada de errado, vou mostrar as 5 formas que é excelente E o aplicativo que eu tô postando aqui pra vocês aqui, mostrando, é 100% funcional galera, então vamos lá pra vocês terem uma ideia. É o seguinte, tá vendo aqui na minha tela aqui, esses dois aplicativos com W escrito AF? Vou tá mostrando como funciona, da melhor forma possível aqui, o que que acontece? Deixa eu voltar aqui pra vocês terem uma ideia, só escrever o AF lá na Play Store e vai aparecer esses dois aqui. Primeiro você vai instalar esse aplicativo azul, entendeu? Você vai instalar o azul, eu vou abrir aqui que eu já tenho aqui, vocês estão vendo ali na tela do meu AF ali, que tem 16 dólares e 59 centavos. Significa o que? Que eu estou todo dia trabalhando pra conseguir trazer pessoas pra utilizar o meu código, entendeu? E com esse código, você tá entrando agora no AF, se você não colocar o meu código, você não ganha nada. Se você colocar o meu código, você ganha já 30 centavos de dólares e você vai divulgar pras outras pessoas, pra colocar o seu código pra você também ganhar os 30 centavos de dólares e essa pessoa ganhar os 30 centavos de dólares. Não é obrigatório, tá? Coloca o código se você quiser. Eu, como tô passando o vídeo pra vocês, eu gostaria muito que vocês colocassem o meu código, que vai tá aí na tela aí o meu código. Vou tá explicando como funciona, aonde colocar o código, tá? Também se você não quiser, beleza, o vídeo vai servir de qualquer forma pra você. Então vamos lá, é o seguinte, ali naquela, onde tá o dinheiro ali, o dólar, você que tá instalando agora, vai aparecer a ferramenta do Face, a logozinha do Face. Você vai clicar ali pra alugar com o seu Facebook. O que que vai acontecer? Vai abrir uma caixinha pra você colocar o meu código, tá? Aí você coloca o meu código e já vai começar ganhando 30 centavos de dólares, beleza? Essa é a primeira forma ali pra vocês baixarem tudo certinho, entendeu? Agora eu vou explicar certinho de como você conseguir os seus dólares ali, pra você transformar, quem sabe, uma semana, três dias em gift card. Então, a melhor forma, agora eu vou tá explicando, é passo a passo aqui, de 1 a 5. Vamos na primeira aqui, vamos clicar aqui, vamos na Play Store, vamos baixar o AF vermelho. Eu já tenho aqui, você instala, beleza? Eu vou abrir ele aqui, ele vai abrir, vou mostrar pra vocês aí, entendeu? O meu já tava aberto, beleza. Vou mostrar como funciona ele aqui, ó, quer ver? Olha só, como você ganha. Tá vendo aí? A tela do seu telefone apagou. Você vai ganhar 0,002 centavos de dólares. Ah, mas é muito pouco. Não, não é pouco. Não é pouco, porque quantas vezes no dia você deixa o seu telefone apagar a tela? Ou desliga e liga, entendeu? E sempre você vai tá ganhando anúncios e vai aparecer esse aplicativo pra vocês aí. E 2 centavos ali, grátis mesmo. Segunda forma, como ganhar os dólares na segunda estratégia. É a seguinte, você tá vendo aqui nessa tela aqui, ó, você vai baixar esses aplicativos aqui, ó. Se você baixar esse jogo aqui, Lorde, você vai ganhar 0,13 centavos. Olha aí, 0,13 centavos. Aí você vai colocando aí, você baixa, joga um pouquinho, não desinstala de imediato. Deixa ele um pouquinho aí, um dia, dois dias, pra você poder ficar gerando. Porque quando você fica um dia, parece que você também ganha mais alguma coisinha, tá? Aí você vai instalando essas paradinhas aí, ó. Tá tudo aí, ó, o outro 0,2, entendeu? Aí tu passa aqui pro lado aqui, só você mexer, ele vai aparecer um montão de coisa. Olha isso, ó. Você baixar o Kingdoms. Ganha 0,6 centavos. Recarga. Uber. Vários aplicativos aqui você ganha. Essa é a segunda forma, entendeu? Assiste o vídeo até o final. Coloca o meu código aí pra ajudar também eu transformar em gift card de sorteio pra vocês. Fazer uns torneios. Conto com o apoio de vocês, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos pra terceira forma. A terceira forma é uma das melhores que tem pra vocês. É o quê? É divulgar o seu trabalho para pessoas que você não conhece. Entendeu? Na rede. Você vai no Twitch, divulga. Você vai no Facebook, faz amizade com a galera. Divulga o AFI, apresenta o seu produto pra eles. Explica como funciona. Que baixando o aplicativo, coloca o seu código. Você vai estar ganhando 30 centavos de dólares. Ele também vai estar ganhando 30 centavos de dólares. Beleza? Então esse, você pode ir no Instagram. Onde for, você divulga na internet que o método é funcional, é top demais. Só que requer trabalho. Você tem que cair pra dentro pra conseguir alguma coisa. Não adianta que se você ficar sentado na cadeira, você não divulgar. O seu produto, você não vai conseguir nada em troca. Você não vai conseguir os seus dólares. Não vai conseguir trocar por gemas. Beleza? Então vamos lá pro quarto método. A quarta forma. Vamos lá. A quarta forma, eu acho a mais funcional. A mais top e a mais fácil. Por quê? Você conhece muita gente pessoalmente na escola, no campo de futebol, na festa. Onde você vai, você conhece gente. E hoje todo mundo tem um smartphone. Entendeu? O cara tem um iOS na mão. O cara tem um Android. Você pede. Meu amigo, preciso da sua ajuda. Eu tenho um produto pra te apresentar que te dá dinheiro. Você consegue dinheiro. Você consegue trocar por gemas. Consegue transferir pra sua conta do banco. O aplicativo é o Waf. Deixa eu baixar o aplicativo pra você. Você pega o telefone do cara. Se o cara deixar você baixar. Vamos dizer que é um amigo seu. Você pega, baixa, coloca o seu código e explica pra ele como funciona. Você foi numa festa. Te apresentaram uma pessoa. Você, poxa, olha só. Tô com um produto assim, assim, assim. Explica. Mostra. A pessoa vai deixar você instalar. Você coloca o seu código. Não tem errada. Entendeu? Você apresenta o produto. Explica pra sua pessoa também expandir e conseguir alguma coisa. Tá bom? Esse é o método mais top que eu achei que funciona pra vocês. Às vezes tem um colega seu na rua, assim. De vista. A pessoa que tu conhece de vista. Mas não tem intimidade. Perca a vergonha e vai em cima da pessoa. Explica. Apresenta o produto. Entendeu? É igual um vendedor. O vendedor não bate de porta em porta. Vendendo aquelas cadeiras. Vendendo toalha. Vendendo um montão de coisa. É a mesma coisa que você pode fazer pra você. Entendeu? Você pode também bater de porta em porta. Explicar pro seu vizinho. Olha. Eu tenho um produto assim. Funciona. Pá. Não sei o que lá. O pessoal vai te conhecer de vista. Ela vai aceitar. Vai deixar tu baixar. Entendeu? Vai deixar tu baixar. E tu vai transferir muito rápido. Esses dólares pra gemas. Em uma semana. Pode ter certeza que tu consegue um gift card. Se você batalhar. E você cair pra dentro. Tá bom? Então. Pra gente finalizar. É um. A quinta forma. Ela funciona. É um pouquinho mais trabalhosa. Mas ela funciona. Então vamos lá. Que eu vou te explicar. A quinta forma. Então pessoal. A quinta forma. É a seguinte. Se você tem um smartphone. Que dê pra gravar. Você não precisa fazer facecam. Como eu tô fazendo agora. Não precisa. Você só com a sua voz. Você apresenta o produto. Entendeu? Faz o que eu tô fazendo aqui. Pega eu como base. Pega outros canais aí. Que postaram aí no YouTube. Como base. Como funciona. Você vai entender. Você faz um vídeo de 4, 5 minutos. Rapidinho. Você consegue apresentar o seu trabalho. O que você vai fazer? Você vai fazer o vídeo. Vai gravar o vídeo. Ó pessoal. Tô explicando aqui. Pá não sei o que lá. O que você fez? Você edita ele direitinho. Faz uma capinha legal. Entendeu? Você dá uma trabalhada no áudio. Baixa o Aldacite ali. Dá uma trabalhada no áudio. E você vai pegar. Cria uma conta no YouTube. Você já tem uma conta no YouTube. Joga teu vídeo no YouTube. Monetiza esse vídeo. Ou não precisa monetizar. Bota umas tags. Um título legal. Pode me chamar que eu te ajudo. Entendeu? A elaborar um título legal. Pra chamar a atenção. Apresenta o trabalho direitinho. Bem explicado. Pra galera que tá ali fora. Que ela quer conhecer. Ela quer ganhar alguma coisa na internet. E você pega. Posta. Você fica respondendo nos comentários. Deixa seu Facebook. Suas redes sociais ali embaixo. Esse é um método muito bom também. De você conseguir alguma coisa. Entendeu? Pra você conseguir botar gemas no seu jogo. Galera. É impressionante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem que eu traga. Como resgatar. Esse GIF de card. Como transferir pro seu banco. Pode deixar no comentário aí. Entendeu? Tubarão. Quero um vídeo explicando. Como a gente vai resgatar depois. Que aí eu trago um vídeo. Mais detalhado. Pra como você tem que retirar esse produto. Entendeu? Que é bem simples. Bem fácil. Mas muita gente fica preocupada. Né? De dar algum problema. E não conseguir ter sucesso ali. Eu mesmo. Quando baixei esse aplicativo. Eu fiquei com dificuldade na hora de retirar. Entendeu? Eu já retirei uma vez. Fiquei com dificuldade de retirar. Eu tirei. É... 80 dólares. Na época eu fazia muito torneio. Quem tá no canal desde o começo. Sabe que o Tubarão fazia torneio direto. Direto mesmo. Era com esse dinheirinho aqui do AF. Entendeu? Eu retirei 80 dólares. E transformei em... Em vídeos aqui pra vocês. Aqui. Uns torneiozinhos legais. De 500 gemas. Entendeu? Eu vou trazer pra você. A explicação de como retirar. Beleza? Eu conto com o apoio de todo mundo. Todo mundo fechado aí. Nesse vídeo. E deixa o like. Compartilha com o amigo de vocês. Se inscreve. E eu quero ver você deixando no comentário. Tubarão. Deu certo. Eu caí pra dentro. Corri atrás. E consegui divulgar. Esse produto pra amigo. Na internet. Que que você pode fazer? Vai no Facebook. Olha quantos grupos tem. De... Clash Royale. Entra num grupo dele. E começa a convidar todo mundo como amigo. Conversa todo mundo como amigo. E apresenta o seu trabalho pra ele. Como se você conhecesse ele pessoalmente. No chat. Um a um. Se você conseguir. Dez pessoas num dia. Pra botar o seu código. Você vai ganhar. Três dólares. No dia. Aí você transforma esses três dólares. Em... Cinco dias. Pra ver quantos dólares você ganha. Em três dias. Três não. Quatro dias. Você resgata. Doze dólares. Você compra um gift card. Entendeu galera? Eu quero ver vocês deixando no comentário. Ô tubarão. Deu certo. Eu consegui batalhar. Então espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.